É o que eu posso dizer. O que eu posso dizer sobre o meu marido é que ele é uma pessoa maravilhosa e que sempre ajuda a gente em tudo. E só por ter dado meus filhos, já é o melhor homem do mundo pra mim. Então o que a gente quer dizer hoje é que, Wagner, você é muito especial na nossa vida. Nós te amamos. Eu amo ele. Eu te amo. Papai, eu te amo. Nós te amamos.